Aqueles que dormem, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram, 1 Tessalonicenses 4 verso 13. Muitos se preocupam com aqueles que não aceitaram a verdade de Deus, como familiares, amigos e parceiros. A verdade é que esses, os que dormem para o chamado do Senhor, terão, diante dele, uma oportunidade de se prostrar e de louvar seu santo nome, podendo ter esperança de que é possível se salvar e habitar o reino dos céus, como faremos nós, ou seja, aqueles que creem. Bom o tempo todo, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E, para honrar a dádiva da vida, precisamos pensar não no egocentrismo e no egoísmo, que são inerentes ao ser humano, mas no poder divino e na glória que vem de Deus. Que nos disponibilizemos a fazer a obra dele por aqui, não para realizar os nossos planos e sonhos mesquinhos e egocêntricos. Deus é bom o tempo todo. Que tentemos ser também, mesmo na nossa imperfeição. Coração alegre em Deus. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios 17 verso 22. O coração de quem serve a Deus jamais é oprimido. Isso porque a presença de Deus habita nele. E onde ela está, o mal não resiste. Já o coração de quem dá atenção ao mundo sempre está oprimido, podendo até afetar o físico. Por isso, buscar a alegria do Senhor é essencial para viver dias mais felizes e produtivos. Pensar em coisas negativas, benefício algum te trará. Deus da esperança. Que o Deus da esperança os encha com toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15 verso 13. Aqueles que depositam suas esperanças no Senhor são recompensados, pois Deus é a fonte de felicidade e vem trazer alegria ao mundo. Deus é fiel. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10 verso 13. Firme em sua fé. Por que Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade? 1 Tessalonicenses 4 verso 7. Vivemos um mundo cheio de tentações, e elas estão em todas as esquinas. Imoralidade sexual, ganância, arrogância, poder. Tudo isso pode corromper a alma e o espírito daquele que deseja viver voltado para o Senhor. Por isso é preciso se manter vigilante e confiante de que o caminho de Deus é o caminho certo, porque essa é a única forma de evitar sucumbir a essas tais tentações. Mantenha-se firme em sua fé. Isaías 41 verso 10. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tenhas medo, Deus está guiando o seu caminho. Maus pensamentos. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes, Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Mateus 9 verso 4. Deus está em todos os lugares. Ele sabe o que pensamos e sentimos. Não adianta dizer que tem Deus no coração, falar palavras bonitas, mas ter pensamentos maldosos sobre outras pessoas. Aquilo que você alimenta de ruim dentro de ti só faz mal a você e te distância de tudo o que Deus espera de nós. Tenha paz e amor em seus pensamentos, porque o bem nasce de dentro para fora. Não pense duas vezes, peça sempre ajuda àquele que fez os céus e a terra. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Setua nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Isaías 33 verso 2. O caminho a seguir, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14 verso 6. A busca por respostas e por orientações faz parte da natureza de todas as pessoas. Nós queremos entender como agir e no que acreditar. E as respostas para isso estão em Cristo. Ele é o único caminho para os ensinamentos de Deus, a única verdade para as nossas perguntas e o dom da vida, que foi concedido a todos nós. Por isso, é fundamental viver em harmonia com Jesus. O que é o amor? O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vanglória, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13 verso 4 e 7. Quem sente o amor em sua forma mais pura, livre de maldades ou vaidades, alimenta sua alma com a mais genuína felicidade. Não aceite amores contaminados. Para a santidade. Por que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade? 1 Tessalonicenses 4 verso 7. Quando Deus nos enviou à terra, Ele desejou que fizéssemos a bondade e seguíssemos o caminho do bem, que é aquele que Ele determinou para nós. Mas Ele nos deixa livres para que possamos fazer aquilo que desejemos. Por isso, a impureza segue sendo um caminho possível. Porém, é um caminho que devemos evitar. Que honremos a vida que Deus nos deu e busquemos sempre viver de acordo com a vontade dEle. Perigo da inveja. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14 verso 30. O coração que tem a paz de Deus é tranquilo e não sente a falta de nada. Já o coração invejoso é tão contaminante que consegue apodrecer até os ossos. Isso quer dizer que a inveja é um sentimento tão ruim que é capaz de trazer à morte. Por isso, busque sempre no Senhor um coração bondoso, humilde e simples, assim não há perigo de a inveja tomar conta do seu coração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Deus é a figura que nos ensina o amor, o respeito, a união e, acima de tudo, a paz. Quando o seu coração estiver tranquilo e as preocupações mundanas não te perturbarem, você terá certeza de que Ele está ao seu lado, te guiando e te acolhendo em inúmeras situações. Então receba esse amor que está te esperando. Seja capaz de receber Cristo nos seus pensamentos. Amadurecimento Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 3 e verso 11 Precisamos evoluir com o tempo, assumir responsabilidades. Ser criança é bom demais, mas essa fase passa e é preciso amadurecer. Temos que agir não apenas em prol de nosso desenvolvimento, mas também ajudando o outro. Deus nos ensina a amar o próximo e a praticar o bem. Amadurecer é também aprender a assumir a responsabilidade sobre seus atos. Haja segundo os ensinamentos de Deus.